Música Breno, nós temos um convidado Olha, nós temos um convidado Música Abreu, nós temos um convidado Abreu Música 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 Qual é? Qual foi? Cê não vai sair Me entende, go go Eu que mando aqui 777 das, tô te filmando Eu sorri, dias 24, cê não passa Antes de ninguém mais dormir Cadê a Cintia? Gente, cadê a Cintia? Ô Cintia! Cintia! Ô mano, vai dormir aí Ô Cintia sumiu, e cadê o Bruno? Calma mano, senta aí A gente vai te explicar Por que que ela tá chorando? Eles tão juntos? A gente não sabe exatamente... Mano, cadê a Cintia? Para de perguntar onde é que ela tá Eu tenho que conversar com vocês dois sobre outra coisa Bruno, para na moral, não tem graça Ah, o dono... O dono da carcaça do corpo aqui? Não, não, não é isso que eu quero falar com vocês dois não É sobre outra coisa Entenderam? Eu fiquei vendo se tinha alguém ouvindo nós Mas é a parede Como é que vai ter alguém ouvindo? Você gostou, Breno? Eu gostei, mas eles não gostaram não Vamos direto ao assunto Eu tenho feio os tambores Acabei indo, Breno Vocês vão morrer! Amor, fã do relax, não Vambora, sai, vambora Calma, calma, calma Calma, 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 calma Parta aqui Cês dois Parta aqui Parta aqui Cês dois Parta O que eu tenho pra falar pra vocês é importante Por favor, não faz nada com a gente, sério Viu? Fala com eles, Breno E ele? Menina, pelo amor de Deus Eu sou um palhaço Eu não sou assassino Não vou fazer nada com vocês Não, cê tem que ficar mais tranquilo Cê tem que parar de ser basbaque Parar de ser doidinha Cê tem que parar com essas coisas, viu? Ei Calma, menina Ah, não acalma não Não acalma não que cê ainda vão morrer Mas não é por causa de mim Por causa da Rosa Quem é Rosa? Cês não sabem de nada também, cês dois Cês dois Cês não sabem de nada, cês não sabem de nada Cês sabem de alguma coisa? Cês não sabem de nada Cês não sabem de nada, Daniel O que é isso? Rosa é aquela problemática Assassina maluca Maníaca Que quer matar o seis sete Parar de presente pra Maria filhinha dela desculpa, eu sei que é trágico mas já morri bem, vocês dois morreram pra mim não é muita diferença não qual o seu nome? obrigado por perguntar meu nome, porque educação não tá tendo esses dois, né? essa menina fica me olhando, só com a cara de poia está de nada, obrigado por perguntar meu nome meu nome é Francisca Laranjinha, não, não meu nome é Francisco, Laranjinha é o Cunha é o apelido aliás, esse aqui é o Breno, ah, oi da outra vez, vocês assustaram você tem que parar de ficar se assustando eu sou um palhaço, eu sou assassino, eu sou um palhaço eu faço os números pra vocês 3 e 2 desculpa, eu esqueci que eu não tô mais em 1912 42 42? você é de 1942? não, de nascimento eu sou de 1922 mas eu morri em 42 e... é... a Rosa é aquela mãe que se suicidou? a mãe que é isso, que matou a filha, que matou o menino das festas aqui vos fala, prazer, e depois ela se suicidou eu tô... eu tô pensando uma coisa, reparar que quando as pessoas contam essas histórias pra outras pessoas ninguém lembra que tinha um palhaço na história as pessoas sempre falam da mãe que matou a filha, mas ninguém fala do palhaço que morreu, né Breno? aaaaaaah ela matou eu também aaaah sem ter perguntado o meu nome, é, eu já falei, meu nome é Francisco Laranjinha é o Cunha prazer Breno como isso aconteceu? você no corpo dele? espírito frágil, garoto alma não contente abre brecha o menino não tava contente onde ele tá, não tava triste, tava solitário ele queria ir embora daqui eu tirei essa angústia do coração não, 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 isso não é possível tudo é possível, garota? pá, eu não gosto desses jovens que acham que tudo, tudo, sabe tudo eu não gosto desses jovens que acham que sabe tudo, não sabe nada da vida sabe nada, não conhece a si, não conhece a outro, como é que vai saber a vida? um mundo cheio de guerra, tiro, bomba a vida é um sopro, garota eu tinha ido animar uma festa de 7 anos a menininha com os olhos mais lindos que eu já tinha visto em toda minha vida uma notícia no rádio navio brasileiro partido ao meio por sub-vardeiro de mão um susto a mãe se lhe bateu no chão se lhe bateu meu marido meu marido mas também, meu marido aquela criancinha de 7 anos com os olhos perdidos não sabendo o que tava acontecendo e eu com 20 anos um palhaço jovem que só queria ganhar os contos de réu pra comprar um radinho pra ouvir o jogo do Flamengo sete facadas acabaram com tudo, Carol? um dois 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 mas mas por que a rosa quer matar a gente? uai o pai não chegou, os presentes também não oxe vocês são novos, vocês são bonitos Não. Não, gente. Eles são insetos. Como eu gosto de viver desgraça quando não é comigo. Por que você tá contando isso pra gente? Fala pra eles, Breno. Uai, que nós quer ir embora junto com vocês. Nós a gente se estuda embora. E você deixa nós ir embora e viver junto com vocês. E o Bruno? Bruno? Ah! O que vai escrever uma carta de despedida? Que ele vai falar pra família que não quer que ninguém vá atrás dele. Não é os amigos nem a família. Ele vai embora de tripa. Muito longe daqui não é pra ninguém procurar ele nunca mais. E aí? Vocês vão pensar na minha proposta? Vocês vão ficar aí olhando pra mim que nem dois bobos. Vocês tão achando que tem uma culpa alhada nisso aqui? Desculpa, isso é velho. Tá, e cadê a Cíntia? A gente não sabe. Na hora de guardar o celular você sabia tudo, né? Luiz, calma. Calma nada. A culpa é sua. E de todo mundo que topou essa ideia idiota de guardar o celular. Não adianta ficar me culpando, Luiz. Adianta? Sabe por que adianta? Porque a Cíntia pode estar morta. Chora, chora mesmo. Mas para! O que você sente, a gente também sente. Vocês sentem tanto que quando eu acordei vocês estavam aí ao parado sentar procurando ela. E você queria que a gente tivesse o quê? A primeira coisa que a gente fez quando viu que eles não estavam aqui foi procurar. Chegando numa sala o Bruno num canto. Todo estranho, com um jeito estranho, um olhar estranho, uma voz estranha. Falando que era um Francisco que morreu em 1942. Dizendo que a gente ia morrer. Que todo mundo ia morrer. E você queria que a gente tivesse o quê? A gente tá em choque. O que você sente, a gente também sente. Não é só você que ama a Cíntia, Luiz. E se ela aparecer aqui com o braço quebrado, eu vou me culpar. Mas a gente veio aqui gravar. A gente já fez isso várias vezes. Nunca aconteceu nada. Como que eu ia imaginar isso, Luiz? Não precisa fazer isso? Sério. Para de pressionar e vamos procurar a Cíntia juntos, por favor. Tô com medo, velho. Olha. Vai ficar tudo bem, tá? Desculpa. Desculpa, eu... Tá bem, tá bem. Ela tá bem e vai ficar tudo bem. Eu não posso perder ela. Eu não posso perder ela, velho. Calma. 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 Pode perder ela mas eu, to volar. Cargada, não. Ô, Brenda. Você acha que eles vão aceitar nosso propósito? Eu acho que eles não vão aceitar as coisas não. Só vai ser par de duvidadeu! Carol, não! Não abre aí! Não, Carol, é sério, não abre! Não, 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 não! Não, não, não! Não consegue lima bem? PLEASE! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Você não precisa abrir, não, 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 esquece! Abre aí não! Você não precisa abrir isso, não, não, não! Esquece! Ah, não, tá aí! Calma... R Como pode um beijo vivo, viver fora da paz? Como pode um beijo vivo, viver fora da paz? Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Que descuido! Eu prometi a minha filha que ela ganharia sete bonecas. Hein? E agora? A gente vai achar se a gente vai embora! Encontrar a Cíntia muito me agrada. Sair daqui, eu já não concordo. Você não tem que concordar com nada! Que bonequinha mais mal educada! Duvido conseguir gritar comigo quando eu costurar a tua boquinha. Esse seu bate-porta não vai mais assustar ninguém. Pode ter certeza que a nossa raiva tá ficando muito maior do que o nosso medo. Até lá, vocês já estarão aqui, do nosso lado. Não foi difícil fazer vocês aceitarem o nosso convite. No primeiro bolinho, todo mundo se entregou. Quase todo mundo. Ai, 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 como eu vou ser feliz nesse século XXI. O que foi feito com o nosso convite. Minha moreninha... Minha moreninha... Minha moreninha... E uma moreninha que Deus até... Cadê a Cíntia? Eu só brinquei, garota, eu só brinquei. O cara não morreu não, carolho, o que que é isso? Tudo mentira, tem maquiagem, não sei nada disso, eu sou assassino, eu sou... Só com alguma cara de palha. Ai, eu fiz essa piada, sempre me fico. Devolve a garota pra eles, Francisco. Olha, mas agora você usa a boca também. Achei que só usasse a faca. Não entendo o porquê dessa raiva toda. Você disse que tinha medo de ser convocado pra guerra. E eu te livrei desse problema, querido. Você não me livrou de nada! Você cala essa sua boca, você não me livrou de nada! Você me matou! Você sabe disso? Você me matou! Você tem um senhor de um só marbão e tá infeliz desse mundo acupessoa. Acupessoa! Mas eu vou embora e eu vou embora. Eu vou embora. Vocês me livraram de vocês... Não? Eu vou em gosto. Nós vamos se decepcionar com gosto! Então por que que eu tô falando com um rato, hein? Eu preciso dos sete. Tira esse nariz e devolve o corpo pro garoto. Não, tem alguma coisa a ver com o nariz. Não tem nada a ver com o nariz, não. Aí eu só vou ouvir reto que me liga com o garoto. Que nem concedão de escarga pra loirão do banheiro. Que joguinho de tabuleiro. É, só uma coisa que me liga com o garoto, só. Aliás, eu... Você acha que as pessoas tão dando colar de graça por aí, menina? Ela convirou. Você aceitou. Deixa eu ensinar um negocinho pra vocês que eu aprendi com o tempo. Peguei a gente coisa minha. Ô, mal. Nem sempre ele tem um cachecão. Ele já dormiu, né? Ele vem no nosso ponto faco. E esse colar aí, amor? O que você achou? O que? Esse aqui? Eu achei a parte das nossas malas. Achei muito bonitinho. Meio década de 40, assim. Parecido com o que minha avó me deu, sabe? Eu amei. Mas deve ser de alguém. Mas se tem agente aqui, vai ser de quem? Ah, e se for de alguém também, depois eu devolvo. Só uso pra gravar vídeo, sabe? Amor, tiro colar! Ah! Claro, não vi o brasileiro. Duas vezes atingi a tudo que eu fiz com a dor. Teste, não me engano, vi o papo. Teste, não me engano. 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 Amém.